A parte 4 do Episódio 77 de Civil Storyt foi vazado? Nesse vídeo aqui, após o lançamento do Episódio Parte 3 que a gente chegou a visualizar nesses últimos dias, o próprio Boom chegou a publicar e divulgar algumas imagens logo após a publicação do episódio. Ele também mudou a thumbnail que foi utilizada no Episódio 77 Parte 3 e tem uma dessas imagens que me chama bastante atenção e eu logo vou mostrar pra vocês. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, só lembrando pra vocês aqui também deixar muito like nesse vídeo e lembrando que se aparecer a função secreta chamada Raipa demais, hype esse vídeo e comenta aqui embaixo que Raipou que eu vou estar te dando um coraçãozinho, beleza? Ao longo do vídeo, vocês já sabem, vou falar uma palavrinha secreta e a pessoa que vê e comentar primeiro vai ser fixada. Assiste até o final, qualquer pode estar no final, pode estar no começo, então você precisa ver até o final. Tudo certo? Então, bora pro vídeo. Esse vídeo aqui tem algo especial. A gente chegou a ver ultimamente o último episódio de Scribsterete, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando muito sobre o Titã Televamain, se você não assistiu, assiste lá ou está deixando o link aqui na descrição. E tem algumas coisas que me chamam bastante atenção, até porque a gente começou a observar nos últimos episódios, que o Boom começa a publicar takezinhos ou certos allpapers sobre o último episódio que foi postado. E nesse episódio não foi diferente, ele soltou diversas e diversas imagens e eu comecei a dar uma olhada e analisar alguma delas. E tem uma que chama a atenção e principalmente a gente precisa se observar. Essa imagem em específico que a gente consegue observar aqui, o Titã Televamain e o Diagnaut Astro junto com os outros astros, tem uma mensagem secreta, se você percebeu, já comenta aí embaixo se você percebeu, mas a gente já chega lá. Até porque tem algo que chama bastante atenção nessas imagens. Algumas delas são frames realmente do último episódio, outras em específico são frames em outros pontos de vista, em outras perspectivas. Geralmente são imagens mais dedicadas para ser um allpaper aparentemente. A gente consegue observar principalmente a qualidade, ela foi muito bem zelada. E a posição delas, as poses, parece que foram muito bem calculadas. É bem diferente da animação que ocorre no episódio comumente. Então são mais imagens ali focadas com allpaper, focada na qualidade em si, do que no desenvolvimento da lore. Mas essa imagem aqui que eu falei para vocês agora e há pouco, ela chama atenção porque tem uma mensagem secreta nela. Para quem sabe e obviamente, quem já pegou o bizu, quem está no meu grupo do Discord, já teve acesso a mensagem secreta com antecedência. Simplesmente assim que saiu a gente publicou lá. Só que agora, observando a imagem aqui de novo, peço que você observe bem embaixo da imagem, bem ali na parte da carcaça do Titã Televamain. A gente consegue observar uma palavrinha secreta que é plano. Se vocês observarem com bastante cuidado, tem todo o designer ali da palavra plano. Então a gente fica novamente nesse mistério sobre o que será que isso significa. Até porque a palavra plano já estava também em outra imagem, que foi no spoiler do episódio 77 parte 3, que veio se confirmar obviamente o plano dos astros, que conseguiu encurralar o Titã Televamain. Não só encurralar, como além de retirar todas as suas proteções, que foi uma vantagem do seu novo upgrade nessa versão específica. Ele veio com muitas novas proteções, principalmente para evitar o que aconteceu com ele lá no episódio 60. Então, além de retirar todas as proteções em cima deles, a gente conseguiu ver que o objetivo foi muito bem cumprido. Até porque o último Titã restante em condições de luta perfeitamente, até porque o Titã Spikyman e o Titã Cameramain ainda estão aí na praça, mas a gente sabe que o Titã Televamain era o único com condições reais de estar em um combate. E a gente conseguiu observar aí que o plano obviamente foi bem sucedido, até porque o Diagnaut Astro conseguiu cercar o Titã Televamain, que agora se encontra em mais lençóis porque está sem proteção, tem uma desvantagem tecnológica significativa, e obviamente o Diagnaut Astro está numa posição de estar mais descansado, e o Titã Televamain ficou muito custoso, depois desse último combate na parte 3 do episódio 77. E agora aqui a gente abre um leque de teorias que eu deixarei para vocês comentarem aí embaixo. Não à toa, a palavra secreta desse vídeo aqui será simplesmente Titã Televamain Plano, comenta aí Titã Televamain Plano, e aquela palavrinha secreta para enganar o pessoal que só assiste até o final do vídeo, só querendo saber qual era a palavra secreta para roubar a posição de quem quer realmente ser fixado, e viu o vídeo até o final, comenta aí Goiaba, comenta aí Goiaba. Pois assim, a palavra secreta é Goiaba, vou me enganar o pessoal que é curioso, só quer vir no final do vídeo para ficar procurando a palavra secreta. 9 da noite, o Boom simplesmente publica um vídeo de 59 segundos, 1 minuto, falando um pouco sobre Titã Televamain Plano. Eu já vou logo de cara aqui narrar para vocês as palavras em português, e eu vou falar a sequência. E aí A minha mãe não soube, eu vou lá também, mas eu soube, eu soube. E aí eu soube. Eu soube, eu soube, eu soube. Eu soube, eu soube. Eu soube. 3 8 8 8 9 10 Começa com a sentença do Titã Trevor Man falando Isso não é poder suficiente Eles perderam sua orientação Marchando para uma morte iminente Vamos ficar aqui e assistir eles morrerem? Na sequência o cientista Trevor Man retruca É preciso sacrifício para alcançar o progresso antes de lutar Precisamos de melhores amostras para desenvolver melhorias Depois o Titã Trevor Man simplesmente responde Seu estúpido bastardo Ao ficar aqui não estamos obtendo nada que vala a pena E na sequência o cientista diz Os Spearcamans estão preparando sua armada esse tempo todo Eles vão lidar com isso assim que você sair com os invasores Vão atacar você com seus soldados mais fortes E depois o Titã Trevor Man simplesmente responde Esse é o plano Basicamente esse pequeno trecho Esse spoiler querendo ou não Ele está revelando para a gente Antes de Escriba o Solete 77 parte 3 Provavelmente isso aí começa em Escriba o Solete 77 parte 2 Onde a gente vê que há uma discussão Principalmente do Titã Trevor Man Querendo fazer uma reação mais direta Eles estão dentro da base E bate muito com as teorias que a gente falou Lá no começo dessa série toda Que a gente fez diversas teorias Principalmente em volta do Titã Trevor Man Desmentindo também a teoria do Titã Trevor Man falso Que a gente já acreditava ser mentira Mas bate muito com a nossa ideia de que O Titã Trevor Man em si E os cientistas em si Estão trabalhando muito em upgrades E isso justifica por exemplo O uso do escudo O Large Trevor Man Utilizando aquele novo mecanismo que ele já tinha Ou seja Eles estão trabalhando em amostras Para fazer upgrades Por enquanto não é o suficiente E é por isso que os TVM's defendem Apenas o Casseter Transportando Para coletar objetos E trabalhar em melhorias em cima disso Coisa que não está acontecendo ultimamente Até porque os TVM's estão mais isolados Trabalhando em amostras Pedindo para analisar Não à toa a briga que deu entre os cameramans E os TVM's em si Foi que eles priorizaram a coleta de amostras Em vez de salvar o pessoal da resistência É algo que acabou irritando os cameramans de fato Obviamente algo que chama bastante atenção É em relação aos Spearcamans A sentença falando Os Spearcamans estão preparando sua armada Esse tempo todo Eles vão lidar com isso Assim que você sair Os invasores vão atacar você Com os soldados mais fortes Então basicamente O plano é ganhar tempo suficiente Para os Spearcamans se organizar E depois iniciar um ataque O que será que os Spearcamans estão trabalhando Como eu falei para vocês também Nos vídeos que teve aqui no canal Os Spearcamans acabaram sendo Posições e personagens em si Mais isolados da série É algo simplesmente Que foi bem esquecido Essa categoria Mas aparentemente O Boon está cumprindo com sua promessa De revelar a base dos Spearcamans Num futuro próximo E também mostrar para a gente Óbvio Mais prioridade Não à toa a habilidade dos Spearcamans É bem útil para lidar com os astros A gente viu isso Há bastante tempo aqui na série E agora Eu deixo para vocês aqui Baita spoiler Basicamente vazou para a gente O que vai acontecer Na parte 4 do episódio 77 É algo que a gente fica se perguntando Os Spearcamans vão aparecer? Será? Será que vai ser na parte 4? Ou será que só em Esquipção de 78? Eu deixo essa pergunta para você Bom, está meio paradão Em relação à parte 4 do episódio 77 Até porque nos últimos dias A gente viu aí os shorts Publicado pelo Boon Que a gente viu tudo ali em torno Dos TV Mans e tudo mais Essas informações a gente já comentou aqui no canal Eu fiz um vídeo falando sobre tudo isso Se você não viu Vai estar aqui na descrição Tudo certo? Só que daí Hoje algo chamou bastante atenção Até porque na aba comunidade O Boon fez essa publicação aqui E a gente olha e pensa Que é mais um marketing ali Fazendo seus merchandais E tentando vender ali seu produto Algo que é bem comum do Boon fazer Lá no seu canal mesmo Isso acontece com bastante frequência Ele também publicou na sua loja oficial Só que tem algumas palavras secretas escondidas Que formam uma frase Obviamente se você já está no meu grupo do Discord Que está no segundo link da descrição Você já teve essas informações privilegiadas Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Normalmente a postagem foi essa Está totalmente sem edição Mas basicamente a primeira palavra Que a gente encontra é Shaldon A gente encontra ali Shaldon Que é sombras e tudo mais E a gente depois encontra a palavra Hayden Então a gente pega e junta toda essa frase Vai dar ameaça oculta nas sombras E daí a gente começa a se perguntar Isso aqui de fato Seria um spoiler Ou seria apenas o Boon jogando uma mídia Em cima dos seus produtos Pra fazer aquela jogada de marketing Pessoalmente acho uma situação bem complicada Eu não consigo ver um mundo Onde isso aqui acaba sendo um spoiler Consequentemente pra parte 4 Até porque a palavra de fato aqui Que é ameaça oculta nas sombras A gente consegue presenciar aí Obviamente que pode ser em relação aos astros Tudo certo Pode também ser aos scripts Que estão bem subidos A gente não sabe ainda o papel do G-Man de fato Só que a gente olha e bate o olho Eu penso seriamente que essa postagem aqui Com essas duas palavras secretas É mais uma jogada de marketing do Boon Até porque spoiler Todo mundo fala de spoiler Eu por exemplo estou fazendo esse vídeo agora Que obviamente vai estar divulgando Os produtos do Boon Inclusive bastante gente verificada Fez comentário ali Falando de comprar os produtos e tudo mais Isso chama bastante atenção E o Boon ele não é bobo né Ele é o gênio do marketing aí Então eu acho que ele está jogando verde Para a gente escolher maduro Inclusive a palavra secreta desse vídeo aqui Vai ser oculta nas sombras Comenta oculta nas sombras aí E se você for o primeiro a comentar Você vai ser fixado Mas é algo que me chama bastante atenção Porque se isso aqui For só jogada de marketing Isso aqui é algo incrível Até porque bastante gente Publicou isso em grupo do Discord Por exemplo eu publiquei no meu O Spyderaunda publicou no dele Eu vi que outros grupos também Que falam sobre esse script de toalete e tudo mais Também chegaram a publicar Obviamente eu estou fazendo o vídeo agora Outras pessoas também devem fazer vídeos sobre isso Porque isso querendo ou não A gente fica se perguntando Se é um spoiler ou não Se for realmente um spoiler Chama bastante atenção pela criatividade Até porque querendo ou não A pessoa fica ali fazendo vídeo Fica comentando E chama muita atenção Mas se for realmente um spoiler Vai ser bem criativo Ele misturou E obviamente matou dois coelhos Numa cajadada só Mas agora eu vou perguntar pra você O que você acha que isso significa? Qual é a sua teoria em torno disso tudo? Gostaria de saber a sua opinião aqui embaixo Até porque esse canal aqui é muito democrático Comenta aí É pessoal a gente tá aí no aguardo do próximo episódio A gente viu aí ao longo dessas semanas Eu postei alguns vídeos de informação Também publiquei Cheguei a publicar né Um compilado de todas as informações Que a gente tinha até o momento Ficou desatualizado Mas todos esses vídeos estarão na descrição Pra quem quiser assistir Beleza? E obviamente nos últimos dias O iBio Que é um youtuber gringo E tem um contato direto com o Boom Conseguiu uma informação do próximo episódio Essa informação inclusive Chegou em primeira mão Lá no meu grupo do Discord Se você não tá lá ainda No segundo link da descrição Você tem acesso E obviamente você vê as informações Desse pistolete em primeira mão E obviamente conversa Troca uma ideia lá É tudo muito legal Beleza? E também Pra quem quiser me seguir no Instagram No primeiro link da descrição Vi que muita gente me enviou spoiler lá também Agradeço de coração Todo mundo que me segue Que me manda os spoilers Vocês são incríveis Mas vou mostrar aqui pra vocês Jogo rápido aqui Porque a informação em si é bem longa Só pra contexto O iBio estava em live E a primeira mensagem dele foi Pum O episódio não será lançado hoje Mas estamos ao vivo agora Se quiser Você pode nos enviar Algo incrível e épico Um vazamento Ou nos contar algo sobre a parte 4 O que você quiser E na sequência O Boom ele dá a seguinte resposta E aí pessoal A parte 4 de 77 Será maior que a parte 3 E é a minha parte favorita em 77 Percebi que as pessoas estão decepcionadas Com as datas de lançamento recentemente Após o lançamento da parte 2 Não estava descansando Mas fazer batalhas dinâmicas Consome muito tempo E até agora Tive uma experiência infeliz Com mais animadores Tendo que refazer do zero Todas as animações Que foram enviadas Mas estou procurando ajuda Algumas partes da parte 4 Também foram massacradas Pelo software Então tive que gastar muito tempo Para consertá-las também Espero sinceramente Que depois do episódio completo As coisas sejam um pouco mais rápido Sei que foi permitido depois de 70 Mas 72 e 77 Acabaram sendo mais complexos Do que planejado inicialmente Por exemplo A luta com o astro em 72 Foi super curta 74 envolveu apenas a última parte Com a invasão dos astros Enquanto sua sequência de laboratório Deveria estar presente em 70 parte 2 75 e os eventos da parte 1 de 77 Também foram planejados Para estar no episódio Agora que percebi Que leva muito tempo Reconstruir alguns episódios futuros Para que eles sejam focados apenas em eventos E introduções importantes Sendo mais curtos E menos expansivos 77 parte 4 está chegando Nas próximas duas semanas Com certeza Se nada sério fizer com que seja adiado Como sempre Seja paciente Olha pessoal Pelo que a gente viu aí Nas informações Vai demorar um pouquinho Para chegar ao próximo episódio O que chamou bastante atenção Para mim de fato Foi o bom ele comentar Em relação aos animadores Ele chegou há um tempo Falar que estava procurando Ajuda de animadores De designers Para ajudar na produção do episódio Para sair mais rápido E tudo mais Não à toa Ele prometeu que com essa equipe Sairia mais rápida E aparentemente Ele contratou alguns animadores E essa contratação Acabou não vingando Acabaram animando As lutas As batalhas Como ele falou aí na imagem De um jeito Que ele acabou não gostando Eu que não agradou muito ele Ele teve que refazer tudo do zero Mas ele disse Que segue procurando ajuda Então acho que vai demorar um tempo Para as coisas se acertarem Para ele achar uma equipe De fato Que entenda exatamente O que ele quer Até porque O estilo de batalha do Boom É algo que a gente sempre comentou Aqui nesse canal É algo bem único Muito único mesmo De fato A gente vê isso em poucos canais Que mexe com o Soul Filmmaker De fato Eu gostaria de perguntar Para vocês Quando vocês acham Que vai sair o próximo episódio Pô duas semanas Vai demorar Para caraca Meus amigos Mas aí eu deixo aberto Para vocês aí O que vocês acham Que vai acontecer No próximo episódio Quando vocês acham Que vão sair o próximo episódio Ele falou muito Que vai focar agora Em deixar os episódios De contexto Mais episódios únicos Focando aí Em algo mais sólido Para desenvolvimento de história Vamos ver aí O que vai acontecer Bom Ficam desses três Já para sair na tela Todos estão incríveis Deus abençoe Todo mundo que vê Esse vídeo até o final Novamente agradeço Aos membros desse canal São incríveis Vocês ajudam demais Jesus ama todos vocês Valeu, falou e fui Até mais Tchau, falou